Daniela faz atividade física todo dia. A alimentação também é bastante equilibrada, pelo menos 4 ovos por dia. E cada vez que ela vai ao mercado, a conta fica mais cara. Fiquei assustada, porque como eu consumo mais de 100 ovos por mês, então ele afeta demais o meu orçamento do supermercado. Então eu fiquei bem assustada. A dúzia do ovo comum pode ser encontrada em Goiânia por preços que variam de R$ 6 até R$ 8. Em média, R$ 2 mais caro do que no começo do ano. A cada nova remessa, o produto vem com um preço diferente. Como chega ao ovos todos os dias, aqui na nossa distribuidora, os reajustes estão sendo praticamente diários. A gente segurou até onde conseguiu, mas os custos estão aumentando demais. Questão de ração, questão de transporte, então a gente tem que repassar para o consumidor. Em janeiro, a caixa com 30 dúzias de ovos brancos custava em média R$ 104. Agora a mesma quantidade custa R$ 142. Aumento de 36% só neste ano e a maior cotação da história. O ovo é uma fonte de proteína alternativa à carne. Isso também tem contribuído para aumentar a procura por ovos e também acaba contribuindo para alavancar ainda mais o preço. Mas tem o principal fator, que é o custo de produção. Produzir ovos ficou mais caro. O produto já apresentava tendência de alta desde o início da pandemia. Mas os preços agora explodiram por causa da guerra na Ucrânia, que aumentou o preço do milho e do farelo de soja. Os grãos representam cerca de 70% na produção do ovo. A gente tem também esse conflito na Rússia e na Ucrânia, que contribuem ainda mais para esse movimento de alta nos preços dos grãos, de modo geral. A Ucrânia e a Rússia são grandes players no mercado de grãos. E a gente tem um outro ponto também, que é o fato da Rússia ser o maior fornecedor de fertilizantes para o Brasil. Nós somos muito dependentes de fertilizantes e isso acaba fazendo com que o custo para a produção desses insumos fiquem mais caros. Apesar do aumento, o ovo ainda é uma proteína barata comparando com a carne bovina e o frango. Por isso, Daniela vai continuar com a mesma dieta. Só vai pesquisar mais. Quando a gente está dentro da comunidade lá, do crossfit, por exemplo, todo mundo acaba seguindo dieta, fazendo acompanhamento nutricional, né? E a gente pergunta o preço uma para a outra. Onde é que elas estão comprando ovo? Onde é que elas estão comprando frango? Onde é que elas estão comprando ovo? Onde é que elas estão comprando frango?